Começou nosso caso de amor Teve muita promessa e o destino cruel nos separou Mas estou aqui te pedindo pra ficar Quando a gente ama se perdoe eu te peço pra me perdoar Sempre te amei, pois sei que você me ama Volta, vem correndo, pois o coração magoado por te chamar Se você quiser, volte por favor Vamos continuar a nossa linda história de amor Me prometa que eu te prometo que nunca vou te deixar Viveremos juntos até a morte nos separar Me prometa que eu te prometo que nunca vou te deixar Viveremos juntos até a morte nos separar É o forró Cavalo de bom Quando começou nosso caso de amor Teve muita promessa e o destino cruel nos separou Mas estou aqui te pedindo pra ficar Quando a gente ama se perdoe eu te peço pra me perdoar Sempre te amei, pois sei que você me ama Volta, vem correndo, pois o coração magoado por te chamar Se você quiser, volte por favor Se você quiser, volte por favor Vamos continuar a nossa linda história de amor Me prometa que eu te prometo que nunca vou te deixar Viveremos juntos até a morte nos separar Me prometa que eu te prometo que nunca vou te deixar Viveremos juntos até a morte nos separar Me prometa que eu te prometo que nunca vou te deixar Me prometa que eu te prometo que nunca vou te deixar Viveremos juntos até a morte nos separar Me prometa que eu te prometo que nunca vou te deixar